Bom dia, hoje é dia 9 de abril de 2020, estamos aqui na rua mais famosa do mundo e o Ananês está aqui preparando mais umas mudas para um cliente. Aqui foi um pequeno acidente, eu cortei o galho com as frutas em cima e enfim, já comi ela na roça a unha mesmo. Essas são mudas da Genete Capital e as PEB, aquela produtiva que vocês conhecem. Essas frutas aí são da quarta florada, aqui é a quinta florada da temporada. E essas são as mudas, os interessados de mudas, é só contatar comigo. Nas descrições dos vídeos sempre tem os fones aí. É só ligar em horário comercial que sempre atendemos as pessoas de perto. Aí com certeza aí são mudas enormes assim para envio. Não tem como enviar essas mudas de um metro e meio aí sem condições, né? Mas eu envio mudas grandes aí de 60, 70 centímetros até nos envios. O pedido mínimo é 300 reais dos envios. E aqui eu vendo qualquer quantidade, pode ser uma muda, duas mudas. Aí é o critério do cliente. Sempre também agendando o seu horário. Beleza, minha gente? A conversa está boa, mas eu acho que está na hora do sorteio do bife. E eu vou pegar o meu carrão aqui e vou acelerar para casa. Beleza, tenham todos um ótimo dia aí. Até o próximo vídeo e tudo que há de bom para vocês. E aí Obrigado.